Ronda pelo menos metade do preço desta vez. Olá pessoal, hoje tenho umas compras que fiz na casa, pois é somente coisas da casa. Eu estava para adicionar mais um ou dois elementos que comprei para decoração de casa e para outras decorações e não vou adicionar neste vídeo, vou fazer um outro vídeo com essas coisas. Por isso, vamos só às coisas da casa, do espaço de casa. A primeira coisa é muito simples, é uma destas divisórias de três dares, que isto é basicamente que se põe assim, não é ao contrário, é assim, e é basicamente, mete-se os pratos aqui e divide-se os pratos, as taças e os pires. Isto foi 3,95€ e é numa cor tipo creme, cor bonitinha, o outro que eu tenho é branco e este é creme, mas acho que este é relativamente maior do que o outro branco que eu tenho, o outro branco que eu comprei foi no Continente. Depois comprei este conjunto de coisinhas tipo Fabulos e são três estantes e eu já queria comprar destas estantes na Primark, mas não as consegui comprar na primeira dose que vieram e na segunda dose já vieram mais caras e ainda não consegui encontrar em promoção, por isso ainda não comprei lá. Aqui estavam as três por 16,95€, o que eu era para trazer dois conjuntos, mas o que eu estou a pensar é comprar as da Primark, comprar uma da Primark com estas três, acho que fica bonito porque são todas de tamanhos diferentes. E depois acho que seis ficaria demais, o que eu queria era tipo quatro ou cinco, gosto mais desses números. Esqueci-me de dizer, a parte de baixo é tipo uma madeira zita e por acaso esta vem colada, a da Primark não vem colada, o que para mim dá mais jeito de não vir colada. Eu devo descolar, depois vou querer pintar tipo num marbre. Depois comprei três flores azuis, que são muito bonitas e estas estão a 1,95€, o que é super barato porque as outras flores que estão lá são todas 3€, 4€ e estas estão bastante baratas e eu queria flores azuis, assim, rosas azuis grandes. Por isso já estão um tempão e estas são super compridas, ou seja, se vocês tiverem um vaso mais pequeno podem cortar. As folhas são super realistas, apesar da flor não ser, mas as folhas são super realistas, o que faz quando eu misturar com flores verdadeiras fique mais bonito o vaso. Amei, acho que o preço é imbatível, porque basicamente as minhas orquídeas que comprei no AliExpress foi ao mesmo preço, não foram mais caras, era 1,99€. Depois comprei este conjunto de dois corações e um i e isto é para pormos na mesa de casamento. Foi 2,75€, super barato, vou pôr uma foto de cada um de nós e fica bonito, ao invés de termos as letras, vamos ter isto. É diferente, é mais pessoal porque fica com as fotos. Para além disso, ainda não sei como é que vou colocar, porque isto duvido, acho que isto é para pôr na parede. Não sei se vai dar para arriar, mas depois vou achar uma solução rapidamente para isso. Depois comprei esta estrela e isto é prateado. Gostava mais se ela fosse dourada, mas prateada também é bastante bonita. E eu pensava que isto abrisse. Ahá, abre sim senhoras. E então isto abre e tem aqui umas coisinhas para pôr as pilhas e acender. Tem umas luzes, uns lanchinhos a pilhas, o que é excelente para não utilizar eletricidade, utilizar pilhas recarregáveis. E tem assim um caixo, o que é engraçado, porque basicamente já não sei. E isto foi 30€, R$29,95. A estrela é gigante e eu basicamente comprei a para ter ali atrás, apesar de já ter a arvorezita, vou colocar também a estrela. E é lindíssima com as luzinhas, fica fantástica. O que também, se não ficar aqui, fica na sala, que também é bonita para a sala. É lindíssima, eu já tinha visto isto há uns 3 anos atrás, em vídeos de youtubers americanas e inglesas. E amei desde lá e depois andei à procura cá, mas a primeira vez que vi cá era 70€, 80€ e então não queria dar tanto dinheiro. Assim é mais barato e também maior do que aquelas que eu tinha visto. Lá na casa tem mais, tem umas mais pequenas, por isso, se vocês quiserem um bocadinho mais pequeno, aquela é maior que a minha cara. Se quiserem uma, assim, mais ou menos, por aí, um bocado maior que a minha mão, também tem lá e é mais barato. Depois comprei este conjunto de coisinhos para as especiarias. Este supostamente roda e leva 12 especiarias. Ainda tem lá um outro que é relativamente mais compacto, mas acho que também os frasquinhos são mais pequeninos. Mas eu gostei bastante deste, acho que este é mais à nossa moda. E este foi 13€ hoje em 95 ou em 99. O outro também é o mesmo preço, está descontado de momento lá na casa, por isso aproveitem agora ao mês de dezembro que ele está lá descontado. Já estou há um tempão para comprar porque quero fazer um upgrade ao conjunto que nós temos, que temos do Iki àquele cesto que se pendura. Nós temos isso, mas não tenho pendurado porque nesta casa ainda não fiz coisas para pendurar. Na outra tínhamos pendurado, mas era nos armários e nesta aqui não há nada para pendurar, não dá para pôr pendurar nos armários, por isso não coloquei em lado nenhum. E então para não voltar a fazer buracos nos azulejos, apesar de poder ser porque a casa é nossa, não quero nada permanente se puder pôr coisas não permanentes. E acho que isto ocupa pouco espaço e se me cansar troco e compro outra coisa ou faço outro DIY. Mas este gostei bastante e é assim pesadão, digo eu que deve ser boa qualidade. Só desembrulhei um, o outro vou deixá-lo embrulhado. É o mais pequenito este. Este é de 13,95 e este é 9,95. São ambos iguais, só a diferença está na altura, não na largura. As cores é tipo rose gold e vidro e tem os brilhantes em prateado. Parece-me prateado, mas se calhar é rose gold. Passem lá e deem uma olha dela se gostarem. Eu achei-os super baratos, são relativamente pesados, ou seja, que a nossa gata não consegue meter abaixo com umas pedritas aqui. Não consegue meter abaixo, o que para nós é ótimo, porque a nossa gata adora meter tudo abaixo. Agora está mais calminha, mas mesmo assim. E acho que isto é uma excelente adição para o preço, que os últimos que eu vi lá eram 40€, uns que eu queria comprar o ano passado. Era por volta de 40€ o mais caro e 30€ o outro mais pequeno. E acho que havia 3, 3 tamanhos diferentes. Bastante mais caros. Este aqui ficou ao preço um dos outros. Por isso gostei imenso, para além de gostar imenso de rose gold, o que os outros eram dourados normal e eu não gostei tanto. Não gosto tanto de dourado normal. Gosto de dourado, mas se puder ter rose gold, prefiro rose gold. E é tudo por este haul da casa. Comprei algumas coisinhas. Desta vez veio com uma contazita valente de lá, o que habitualmente não é tão elevada, mas ronda pelo menos metade do preço. Tinham coisas muito, muito bonitas para o Natal e para enfeitar a casa também durante todo o ano. Por isso, se vocês gostam desse tipo de coisas e sejam um bocadinho mais baratas do que na Zara Home e na H&M Home, acho que devem dar uma espantadela por lá a ver. Porque as coisas são diferentes, não têm coisas semelhantes uns lados aos outros. São parecidas, algumas coisas são parecidas, mas não há nada igual. Por isso é que eu acabo sempre por comprar em todos os lados. Se gostaram deste haul de decoração, façam like, que é para eu saber fazer mais vídeos deste tipo. E se gostam de rose, inscrevam-se no meu canal, no botãozinho vermelho, porque eu faço bastantes rolls de decoração, de maquiagem, de roupa, de várias outras coisas. E obrigado por terem visto. Tchau!